A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, tem hora correndo meu chão, agora, agora, tem hora correndo meu chão. Dei a minha cama, ele me so, tem hora, e dizia, não é, não é, não é? E dizia, não é, não é? Olha, tem hora, o homem do que gosta, saca a porta, saca a palavra, mané, lança, ele dá o coração, e não escuta muito, mas nós não escutamos, é?